Fala, Cláudios! Tranquilidade! Como é que vocês estão aí? Mais um videozinho safado e vagabundo pra esse canal de bosta! Semana braba, semana cheia, muita coisa acontecendo, mas o principal que rolou foi o lançamento do novo clipe do meu grande irmão, do meu Big Brother, Filch. Moleque, ele lançou o hit, f*** assim! Big Bang! Será que é uma referência a Big Brother? Será que é uma referência a Gang Bang? Big Bang, vamos descobrir o que é isso. Bom, não é de hoje que eu já falo aqui que ele é o meu irmão da minha vida, tá ligado? É um cara que eu admiro muito, é um cara que eu quero ser, é um cara que eu gostaria de beijar na boca. Essa música que ele lançou agora me trouxe alguns questionamentos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou tentar explicar ela, interpretar essa obra de arte, o que eu tô vendo aqui e o que que tá nas entrelinhas. E um negócio que tá me chamando a atenção é que esse clipe do Filch, ele é muito semelhante a um outro clipe de um outro irmão meu, que se chama André Couto, e a música é Quinta Dimensão. Será coincidência? Será realidade? Antes da gente começar aqui, queria pedir pra vocês se inscreverem na porra do canal, tá legal, pessoal? Dá like nesse vídeo aí, não importa se não gostou, tá bom? O que importa é dar like aí e se inscrever. Veja bem, eu tenho meu primeiro solo de stand-up que tá completo e eu vou botar ele no YouTube aqui no meu canal, entendeu? Então, quando chegar a... quanto é... quanto seguidor eu tenho agora? 2 milhão e 100? Quando chegar a 2 milhão e 100, aí eu posto o vídeo completo. Então, se inscreve aí e pede pros seus amigos se inscreverem também. É o meu primeiro solo de stand-up, ele já teve no Netflix, mas aí acabou o contrato e o Netflix jogou fora. E hoje ele não tá em lugar nenhum. Então, eu vou postar ele aqui, tá bom? Vai, Brasil! Vamos ver como é que começa. Fio, que Big Bang. Bravo! Tá lindo isso. 4, 3, 2, 1... Lançamento autorizado. Ah, qual é, velho? 10 segundos de clipe já é o melhor clipe do ano, mano. Olha esse roteiro, olha esse enredo. Sério, você não tá com vontade de assistir isso aqui? Um lançamento espacial e quem são os astronautas? Filk e Gil, do Big Brother. Porra, já era, já me ganhou, entendeu? E o Gil fala... Vai, Brasil! No começo do clipe, ele já manda o bordão que o Brasil aprendeu a amar. Você imagina a equipe espacial do Brasil? É Filk e Gil. É o Brasil fazendo o primeiro lançamento espacial da nação, entendeu? E olha quem são nossos heróis, velho. Vocês viram quem autorizou o lançamento? Foi a Lumena, velho. Lançamento autorizado, né? A Lumena que autoriza. Autoriza, desautoriza. Caralho, eu não tô acreditando, mano. Eu quero ter uma equipe espacial dessa pro meu país. É isso que eu queria. Ela já pensou Filk e Gil em Marte. Imagina a alegria que você não ia ser. Caralho, o Gil já ia chegar. Ai, eu tô Marte! Eu não acredito! Olha a pedra! É vermelha! Ai! Caralho, o Filk é agoniado, querendo fumar com aquele capacete. Porra, não dá pra fumar com esse capacete aqui, meu Deus do céu. Marte é uma merda. Já adorei o clipe. Já tô feliz demais de estar assistindo isso aqui. Nossa, olha o som. Tipo íncubos. Olha o Filk é lindo demais, olha isso. O Filk é muito bonito, cara. O cara tá com o terno da Xuxa sem camisa. Porra, esse cara é lindo demais, velho. Gostei da atuação dos dois ali, com aquela cara de quem tá saindo da órbita do planeta, né? Meu Deus do céu! O Gil preocupado. Ai, ai, meu Deus! Ai, será que tem merchan lá em cima pra fazer público no Instagram? Ai, meu Deus! Será que tem pinto lá em cima pra nós sentar? Brasil! E o Filk também é agoniado, né? Porra, será que tem um cigarro lá? Ah, o Filk, ó. Ó, agora o Filk tá mandando mensagenzinha pro crush ali, tentando comer alguém, ó. E aí, tudo bem? Fala de onde? Chegou na mina. E a mina? De outro planeta. Porra, se esse não foi o fora mais claro que eu já vi na minha vida, eu não sei o que que é. Se tu chega na mina e tu pergunta de onde ela fala. Ela fala de outro planeta? Ó, a próxima fala sua tem que ser valeu, beijo, tchau, aí, é nóis. Diga não ao assédio. Ah, de outro planeta? Olha, Filk, eu achei que todo mundo queria dar pra tu. Essa aí, não quer não, eu. Eu não tô conseguindo ler o que que tá escrito aqui. Mas é o merchan do par perfeito, ó. É um Tinder aí, ó. Filk já mandou um merchanzão no meio do clipe. É isso aí, velho. Porra, eu adoro esse cara, mano. Ah, é o refrão, eu pego a nave e vou aí te ver. Mas a letra tá dizendo isso aqui, ó. Manda um sinal se der vontade, porra, já tem um sinal. Tô em outro planeta, não tá com vontade, Filk. Aprende a ler os sinais, parça. Porra, também aí, é difícil, velho. Você também conseguiu ler um sinal fácil desse? Vamos ver o refrão. Eu pego a nave e vou aí te ver. Não, peraí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vocês estão vendo aí o que que tá dizendo aí, ó. Eu pego a nave e vou aí te ver. Olha só. Bom, aqui o Filk tá se mostrando um cara realmente insistente. Um cara perseverante, entendeu? Um brasileiro que não desiste nunca. Diferente do Big Brother, entendeu? Aqui ele tá assumindo o papel da Thaís. A Thaís era essa pessoa no Big Brother. Depois do beijo, do primeiro beijo, eu fiquei meio assim, que a gente nunca mais se falou. Você quer ficar comigo? Não, não importa. Eu pego a nave e vou aí te ver. Eu vou fazer o que precisar, entendeu? Aqui o Filk assumiu o papel da Thaís e tá saindo do planeta pra pegar a mina. Nessa letra do refrão também tem uma interpretação um pouco mais real. O Filk fala que pega a nave e vai aí ver. Todo mundo sabe que o Filk é piloto de drift, entendeu? Ele tem um carro brabo. E o carro brabo, hoje em dia, se chama nave. Tem algumas pessoas por aí que não acreditam que sou eu. Então fica aí registrado. Eu dirigindo. Então quando ele tá falando do pega-nave, ele tá falando lá de Alphaville. Ele vai sair de Alphaville e vai aí pro seu mundo, que às vezes é Osasco, entende? Ele vai sair do planeta Alphaville e vai chegar no planeta Vila Carrão, entende? Com a sua nave. Eu acho que é isso. Uma cena que eu curti foi essa aqui. O Filk na nave mexendo nos botões, ó. Olha isso. Você vê a cara dele, de quem não sabe porra nenhuma. Não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Meu Deus, o que é esse botão aqui? Eu nunca andei numa nave espacial. Caralho, eu acho que a gente vai explodir. Ixi, a missão do Brasil. Acho que vai pro buraco, viu? É melhor a gente confiar no Elon Musk mesmo. Olha aí, ó. Olha aí agora a cara dos dois ali, ó. Olha o sorrisinho. Parece que deu certo, ó. Olha a cara dos dois. Pô, olha o Gil. Mó cara de astronauta. Fala aí. Mó cara de quem vai pesquisar o solo de Marte, né? Vai descobrir vários novos materiais, vários novos elementos químicos pra trazer pra Terra e melhorar a vida da humanidade. O Gil tá muito decidido aí a explorar o espaço. Que legal. Ó, o Filk trouxe uma parada no bolso. É cigarro, é cigarro? Será que ele é cigarro? Será que ele trouxe a carteirinha de cigarro no bolso dele? Vamos ver o que que é. Olha o Marlboro, olha o Derby. Tá vindo aí. Ah, não. É a foto da mina mesmo. Ele tá muito apaixonado. E eu acho que essa mina significa cigarro na simbologia, entendeu? Bom, sei lá. Olha. Ih, mudou de cor a roupa dele. Ih, o Gil virou a morena, moleque. Ah, tá com a lepau, papai. Essa viagem tá top, hein? Acho que essa viagem aí é de aço. Aí eu acho que, hein? Olha os dois curtindo lá em Marte. Ah, é o universo. Ih, vai beijar, vai beijar. Porra, aí é boa. A cara do Gil. Tá que pariu, moleque. Pô, olha que situação aí, ó. Pô, tá vendo? O cara tá numa viagem mó tempão, entendeu? O atravessando o universo, começa a olhar a mina, alucina, entende? Quem aqui nunca beijou um amigo achando que era sua amada? Fala pra mim quem nunca. Quem nunca foi lá e deu uma linguada boa, lá dentro da boca do seu melhor amigo, achando que era sua namorada? Quem nunca? Quem nunca botou o pinto entre as duas bandas da bunda, assim, do seu melhor amigo fazendo aquele hot dog, assim, achando que era sua namorada? Quem nunca? Me diz, isso aqui acontece, pô. E o Gil curtiu. Uh, Brasil! Uh, Merchan! Publi! Olha a Publi! Olha a Publi no meu Insta! Caralho, essa nave também parece uma rola, hein? Será que eu tô meio erotizado demais? O Gil tá lá dentro. A nave parece uma rola. Os caras acabaram de se beijar lá dentro. Olha a roupa, velho. A roupa do Filco tá demais. Ó, quando ele abre o braço, dá pra ver que ele tá sem camisa. Ele é danado mesmo, ó. Pum, olha aí, ó. Ele tá com a porra de um cachecol aqui, um decote ao contrário, botando só os mamilos de fora. Não entendi. Caralho, ele fica bonito de qualquer jeito. É o casaco da Xuxa nos anos 80 com o colão da Gretchen nos anos 80. E ele fica gostoso. Ó, os dois sentados juntos. Acabei de perceber uma coisa aqui também, ó. Agora eu entendi por que que eles estão de casaco laranja. Por que que tá o Filco e o Gil, os dois de casaco laranja. Porque o Gil é a metade da laranja do Filco. Dois amantes. Dois irmãos. Big Brothers. Metade de laranja. Eu tô conseguindo entender tudo mesmo nesse clipe. Você não tinha percebido isso, né? Vem com o pai. Todo mundo lá. Ih, deu merda na máquina aí, ó. Começou a piscar o ponto vermelho ali no meio. Parecia hemorróida. Ih, ó. Porra, vamos pousar no sol? Ah, não é Marte. Olha aí, bicho. Tô te falando. O Filco conseguiu ficar galã num macacão de astronauta. Mano. Você já viu alguém ficar galã na roupa do Teletub, velho? Esse é o Filcão, porra. Olha, ele tirou o capacete do espaço. Assim, não pode fazer isso. Olha aí, ó. Um Teletub. Velho, velho. Não pode tirar o capacete, Filco. Você tá louco, meu amigo. E a proteção? Você vai pegar a corona em Marte? Não dá, velho. Se o astronauta tira o capacete no espaço, a cabeça explode. Não pode fazer isso, não. Você tá de sacanagem. Ele achou a mina em Marte. Caralho, não acredito. Ele achou essa mulher em Marte. Ela falou que eu tô em outro planeta. Ele levou aquilo a sério. Eu que não sei ler os sinais, ele tinha entendido. Ela realmente tava em outro planeta e ele foi lá no outro planeta buscar ela, velho. E ele achou ali em Marte. Se pergunta se tem vida inteligente em Marte, o Filc achou, pô. A NASA tá procurando vida inteligente em Marte há anos. Elon Musk tá atrás. A Rússia tá atrás. A China tá atrás. Quem achou foi o Filc. Era a mulher dele. Tava no par perfeito. As pessoas tão procurando no Curiosity, no robozinho e o caralho. Tava no par perfeito a vida inteligente em Marte, velho. O Filc achou. Cara, o Filc é pica demais. Agora, olha que cena legal. Os dois se acariciando pelo capacete. Pô, você tem que estar muito apaixonado pra acariciar o capacete de uma pessoa. Nossa, que gostoso. Olha que curvas, hein? Que curvas esse seu vidro aqui. Abriu. Ó, ele é pra fumar. Não é pra beijar. É pra fumar. Não é possível. Não pode abrir o capacete. Vocês vão morrer, gente. A cabeça de vocês vai explodir, eu tô falando. Vocês não vão conseguir transar com essa roupa. Ó, morreu. Explodiu. Sabia. Explodiram mesmo, ó. Isso simboliza a morte, ó. Tô achando que era Marte, mas é um inferno, velho. Os caras morreram. Bom, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. O Filke acabou o clipe sozinho lá, naquela bola vermelha, que eu achei que era Marte, mas agora eu tô achando que é um inferno. O que aconteceu? O Filke foi com o Gil em uma missão espacial brasileira, autorizada pela Lumena, até Marte, em busca de sua amada. Certo? Eu ainda acho que essa moça está simbolizando o cigarro, que é o verdadeiro amor do Filke. O que acontece? Quando chega lá, o Filke deixa o Gil dentro da nave, fica aí, que eu vou lá atrás da minha mina. Mina, né? Chamada cigarro. Ele realmente acha a mina, a carteira de cigarro, em Marte e tira o capacete pra beijá-la ou fumá-la. Aí vocês sabem o que acontece quando o astronauta tira o capacete e ele morre. A cabeça explode e foi isso que aconteceu. Ele termina o clipe sozinho, aqui, ó, com o cara de triste, meio abandonado. Esse clipe aqui foi pesado pra caramba, velho. Foi muito pesado. Não esperava ser do Filke, não esperava alguma coisa mais romântica mesmo. Mas tem muito significado. Nessa cena aqui, aos 32 segundos, ó, ele vem pro debate político valendo mesmo, sem fugir da rédea. Olha aqui, ó, ele mostra a Terra Redonda. Ele já vai contra todos os terraplanistas aqui. Então, é uma música política, romântica. Ela é uma música científica, né? Tá falando de física, tá falando de Big Bang, tá falando de órbita, planetas. Olha, é muita coisa junto aqui. É muita coisa junto. O Filke veio pesado nessa obra. Não é à toa que ela já bateu mais de 2 milhões e eu tô gravando isso com uma semana de lançamento, entendeu? Acertou pesado. Vai Brasil! Bom, o Filke veio muito pesado, cheio de conteúdo nesse clipe novo. Qual é a minha dúvida? A minha dúvida é que meu irmão, André Couto, também lançou um clipe com uma temática muito parecida, um clipe muito semelhante. E será que é só coincidência? Será que dentro da mesma família, eu, André e Filke, seria só coincidência? Vou mostrar pra vocês aqui o clipe do meu irmão, ó. Você bota aí no seu YouTube, André Couto, quinta dimensão. Olha isso aqui. O frame do clipe do Filke é o Filke e o Gil se beijando. O do meu irmão é o André e o Entê. Aí, quem é o Filke, quem é o Gil aqui, vocês que fazem a comparação, né? Ainda não chegou a bater um milhão, mas tá quase. Olha aí, ó. Tá vendo? O começo muito parecido com o outro. a base lunar aqui, o planeta aparecendo, mas tem dois planetas, entendeu? Joga o planeta no bolso, vem meu irmão no skate dele, do De Volta para o Futuro. Entende? Tá andando na Lua, não é em Marte? É na Lua. Essa é uma diferença, talvez, mas pode ser Marte também. Aqui. E aí chega o ET, que seria o Gil, o cigarro ou a morena. Só que o presente que ele dá é um tecladinho. E aí o André vai tocar a música dele. Uh! Tu é doido, e o som? Olha aí, ó. Mesmo o nome da música agora aqui, ó. Ela é um Big Bang. Olha aí, ó. O Filk e o Gil. E o Big Bang, que é a música lá do Filk também. Pô, será que é coincidência? Eles se amando no meio do espaço, sem capacete também. Entendeu? Só linha de guitarra. Será que é coincidência? Isso? Filk? Fala a verdade. Você roubou a música do meu irmão? Você roubou o clipe do meu irmão, velho? Aí, eu vou mostrar aqui o clipe. O que vai acontecer no clipe? Ele vai ser abduzido, meu irmão é abduzido. E viaja todo o universo ao buraco negro ali. Entendeu? É isso, velho. Os caras estão viajando, tomando cerveja, fumando maconha. Muito parecido o clipe, cara. Muito parecido. Olha aí, ó. Olha aí, a Terra Plana, que o Filk criticou. Sei lá, velho. Estou achando bem parecido. Olha, agora ele saiu na porrada com o ET no meio do... É um croma muito bem feito. Você vê que é muito bem trabalhado. São efeitos especiais de primeira, olha aí. Foram despejados no meio da... do universo. Virou um cachorro ali, ó. É, mano. Agora. Um, dois... Olha o Big Bang aí. Olha o Big Bang do Filk. Pum! E a vida de Tesla. Ah, o André dando grau no Tesla, velho. Cara, eu estou achando muito parecido esses dois clipes. Vocês me digam aí, por favor, o que acharam, entendeu? Acham que o Filk realmente plagiou o meu irmão? Vocês acham que o meu irmão plagiou o Filk mesmo, tendo lançado antes? Vocês acham que são duas coisas nada a ver uma com a outra? Me digam o que acharam. Eu realmente amo as duas músicas. Eu gosto muito. A do meu irmão já gosta há mais tempo, porque é lançada há mais tempo, entendeu? Já é uma das minhas músicas mais ouvidas do Spotify. A do Filk chegou agora e está ganhando o meu coração. Agora, numa disputa dessa, entre duas músicas tão top, eu realmente vou ter que escolher a música do meu irmão. Por isso que eu escolho a do Filk, o meu irmãozão. Múltipla escolha. Até o fim. É nóis. Vai vacio! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise crítica e mais aprofundada sobre obras musicais. Se vocês tiverem alguma obra que gostaria que eu desse uma analisada mais friamente também, é só mandar aqui nos comentários. Gostaria que vocês fossem assistir o clipe do meu irmão André Couto, 5ª Dimensão. A descrição está aqui no canal e a do Filk também está aqui. Essa já está estourada, então vão ouvir para vocês não ficarem de fora da hype. Certo? Um beijo na boca de todo mundo. Até a próxima. É nóis.